O Zoro é tão cruel que consegue fazer até mesmo um mini humano chorar, e olha que ele não precisou fazer muito esforço para realizar esse feito. A aparência dessa tontata é simplesmente perfeito por algum motivo. O que é isso? O que é isso? Não! Eu sou uma pessoa que não é um bando de um apontado! Não! Eu não tenho que ter que ver. Não tenho que ter que ter que ter que ter que ter.